salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal vamos continuar o nosso projeto aqui é nosso joguinho que stonecappers a gente deixou assim nosso personagem se animando todos os sprites ali no ladrãozinho vamos assim vou mostrar um detalhe se caso eu trocar de tela ele vai ficar em todas as telas ficar sendo exibido aí e a gente precisa dar uma tela para ele aparecer ou não então vou criar aqui uma variável de tipo inteira vou chamar de tela b né do bandido vamos começar aqui com um só pra gente fazer um teste belezinha eu vou transformar toda essa sessão que exibe o bandido em uma função vai ficar mais organizado só colar todo o conteúdo aqui belezinha tem que chamar a função minúsculo e a gente já sabe que vai dar um erro se eu executar né porque a função não foi declarada aqui ó não foi declarada neste escopo então vamos declarar por isso que eu coloco aqui as declarações né e tipo void chamar de bandido ponto e vírgula agora se eu testar vai funcionar beleza a mesma coisa né não mudamos nada ainda bom então vamos criar o nosso sistema aqui o sistema vai ser simples primeiro eu vou tá empurrando ele para frente em cinco pixels posição x vai tá ganhando cinco né joia 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 tá andando ali bacana só que ele troca de tela desaparece porque ele ainda tá na tela zero beleza aqui eu vou passar a minha tela para tela dois então quando o bandido passar ele vai me encontrar na frente para isso eu vou fazer o seguinte um efe se caso a tela do bandido for a mesma tela do personagem do jogo então ele aparece caso não ele fica oculto vamos testar para ver ó quando eu chego na tela que ele tá ele aparece quando eu saio ela some beleza vou colocar aqui numa linha só para ficar mais simples e aqui embaixo a gente vai fazer o sistema se caso ele tiver flipado ou seja ele tá vindo para a esquerda a gente vai tá puxando ele enemy que aponta para x menos igual a 5 caso não senão a esquerda direita ele vai aumentar ganhando 5 ok se comentar aqui também indo para a direita joia eu vou fazer o sistema todo aqui se caso inimigo a posição x dele for menor que 10 ele tá no começo voltou a tela toda então eu vou tirar uma tela é uma tela menos vou fazer o mesmo para quando ele estiver indo para a direita se ele passou do cumprimento da janela inteiro que é 800 que a mesma coisa da nossa constante screen underline w se isso aconteceu eu vou estar aumentando uma tela e votar posicionando o personagem no começo e menos 10 beleza aqui em cima vou posicionar ele no fim no comprimento da janela embaixo vai ser no começo beleza vamos testar para a gente ver o personagem está ganhando tela e agora sim ele acompanha o policial e está passando por trás ali do elevador né depois a gente vê isso testar todas aqui já é jóia bom agora vamos continuar se caso a tela do personagem for menor que 0 não tem número negativo então eu vou deixar ela igual a 0 né senão vai dar menos 1 e tudo mais e aqui eu vou fazer o seguinte o flip do personagem vai passar a ser falso se ele está indo para um lado ele vai voltar ao contrário vou colocar a posição x no final da screen dentro do else vou fazer o mesmo aqui para quando ele estiver indo para a direita se caso a minha tela for maior que o máximo né que são sete telas ou seja maior que seis na verdade são oito telas né porque o zero também conta então quando ele chegar no set ali é o limite eu vou inverter o flip lá ele passa a ser falso aqui ele vai passar a ser verdadeiro ele vai trocar de direção caso não eu vou colocar essas duas condições aqui né são duas aqui tem que pôr entre chaves ele vai ganhar uma tela e vai voltar o personagem para o início vamos testar para ver belezinha tá o personagem ali dá até para passear né aqui ele está passando por trás do elevador a gente vai dar um jeito nisso já já vamos ver se ele vai obedecer né já é joia a última tela aqui é maior que seis é o sete chegou no final ele volta bacana né é isso aí bom vamos continuar agora eu vou fazer a indicação do personagem no mapa ele vai estar sendo rastreado ali aqui eu vou criar a variável x e y que nem a gente fez para o policial ela vai iniciar em 168 vai estar adicionando a posição x do personagem dividido por 1.9 igual a gente fez lá em cima a gente vai dividir isso pelo número de telas são oito e vamos tá adicionando a tela em que a gente está vezes 52 ok nesse caso aqui é a tela do bandido né tela underline b fazer o mesmo aqui para o y colocar ele em 473 mais o andar do bandido eu vou criar essa variável ainda vezes 15 belezinha são quatro andares 0 1 2 e 3 e vamos criar essa variável lá em cima que eu escolho em que andar que ele vai começar 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 como no jogo original né começar no segundo andar vamos aqui para a nossa função do bandido e vamos criar um retângulo quadradinho né desenha ali no buffer posição x posição y 4 por 6 colocar aqui na cor branca já é já é vamos testar o nosso radar beleza tá ali o bandido passando e o desenho dele no radar o policial o policial a cor é preta né depois eu pinto ela tá indo até o fim trocar aqui vou passear um pouco vou ir pelas escadas rolantes e não vai dar tempo ele já voltou né bacana tá funcionando olha aí só que o desenho dele no radar não tá certo eu tô no mesmo andar que ele aqui no mapa né é isso aí vamos alinhar ele aqui bom para poder o bandido passar pela frente do elevador é só eu colocar depois né ali na nossa função front pos item colocar aqui depois das colunas e vai passar por trás da coluna também né se não fica estranho um passo pela frente eu passo por trás vamos testar para ver tá um bandido ali ele tá no andar errado né andar dele aqui é o do meio vamos ver se ele passa pela frente do elevador joia joia funcionou aí bacana bom vamos continuar aqui agora eu vou fazer o sisteminha o bandido tá subindo trocando de andar né então ele só vai trocar de andar na tela 1 e na tela 3 que são as telas que tem escada rolante se caso eu tiver nessas telas ele chegou no final a tela B for menor que zero eu vou passar o meu andar para um andar acima caso aqui é andar B menos menos caso não caso não seja nenhuma dessas telas ele vai passar para baixo andar B mais mais belezinha vou fazer o mesmo aqui para quando estiver indo para a direita andar B se for simplesmente a tela 2 que é a única que tem escada rolante andar B menos menos ele vai subir caso não ele vai descer andar B mais mais para poder funcionar eu vim aqui posicionar a posição y em 108 que é o andar de cima lá em cima mais o andar B vezes 94 ou seja se eu tiver no 0 ele fica lá em cima se eu tiver no 1 ele desce 94 se eu tiver no 2 ele vai descer 2 vezes 94 e assim por diante belezinha agora sim o mapa do ladrão vai estar certinho joinha ele está no segundo andar e está junto com o policial bacana vamos continuar aqui agora é o seguinte se caso o andar ele for igual ao andar do policial o andar do policial é um valor diferente aqui eu tenho que dividir ele por 94 mas tudo bem vou tirar 1 também porque ele está 1 a mais a variável andar que eu tenho aqui é do elevador não é do policial então eu tenho que fazer esse detalhe aqui bom se o bandido estiver no mesmo andar que o policial eu vou vir aqui eu vou verificar se a tela é menor ou seja se o bandido está para trás ou se a tela é igual e o policial está na frente do bandido se ele estiver na frente do bandido ele vai voltar ele vai tentar fugir então a posição dele o flip dele vai ser verdadeiro ou seja ele vai estar voltando ok eu vou fazer a mesma coisa aqui no else se a tela do bandido estiver na frente do policial ou se a tela do bandido for a mesma tela do policial e ele estiver atrás de mim então o bandido ele vai ir para frente ele vai ir ao contrário beleza ele vai estar sempre fugindo do policial o flip dele é igual a false jóia vamos testar para ver bacaninha por enquanto está certo ele está indo do lado oposto mas se caso eu passar não coloquei colisão ainda o bandido simplesmente vai voltar ele vai sempre pelo lado oposto mais ou menos isso aí a lógica vamos ver se ele vai subir jóia ele subiu perdeu andar menos menos bom agora eu vou pegar o mesmo andar do bandido e vamos ver se ele foge se ele inverte jóia já inverteu ele está fugindo pelo lado contrário agora vamos até o fim para ver se ele desce jóia jóia é isso aí né testar outra vez vamos ver se ele vai fugir se eu olhar o mapinha ali ele já está fugindo se ele tem a a a a a a pegou o elevador vamos ver se ele vai aqui não dá mais né só se eu passar ele, ele inverte a posição vamos ver se ele sobe ou desce é, vai subir subiu porque tem escada assim como no original ele não sobe a escada ele entra ali e sai lá em cima bacana joia, joia finaliza o nosso jogo aqui não dá tempo ele chegar até ali o tempo acaba no jogo original é o máximo que ele vai até o fim dessa tela vou trocar a cor do personagem aqui do policial para a cor preta que é a cor que ele é no mapa original beleza é uma perseguição aí saudável joinha espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido aí mais pra frente a gente continua quem gostou dá um like e não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal belezinha galera até mais com mais programação valeu tchau Legenda Adriana Zanotto